Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra você aí que começou a estudar posicionamento radiológico e tá perdido e não sabe por onde começar, se liga só nessa dica que eu vou te dar. Inicialmente, as incidências, elas são distribuídas, elas são classificadas entre incidências de rotina, que são aquelas que sempre são realizadas, as incidências complementares, que são realizadas de vez em quando, e as incidências especiais, que por sua vez, visa estudar uma estrutura bem específica em relação à parte do corpo humano. No entanto, pra que você possa entender as incidências complementares ou as incidências especiais, é muito importante você saber todas as incidências de rotina. Afinal de contas, é a parte desta que vão seguir aí o restante dos estudos. E pra você definir bem qual é a de rotina, qual é a complementar e qual é a especial, eu vou te dar outra dica. Geralmente, as de rotinas, AP ou PA, incluindo aí o perfil ou oblíqua, as incidências complementares, assim como as incidências especiais, pode variar um pouco, inclusive com alguns nomes bem específicos que remetem ali ao tipo de estudo a ser realizado. Mas me diz aí, qual é a incidência que você tem dúvida? Deixe aí nos comentários que eu quero saber pra poder te ajudar ainda mais. E se você quer receber mais dicas como estas e não quer perder nada e nenhum conteúdo, me segue aí pra poder receber mais atualizações. Até a próxima! Tchau!